Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música As merendeiras do município de Tapes, responsáveis pela alimentação dos alunos da rede de ensino municipal, se atualizaram com o curso de Boas Práticas na Manipulação, Cuidado e Limpeza na Higienização dos Alimentos, realizado pela Secretaria Municipal de Educação no período de férias escolares. Segundo a Assessoria de Comunicação do município, esta atualização e informação refletirá no melhor atendimento e alimentação das crianças. O curso ainda contou com uma palestra motivacional para elevar a autoestima das merendeiras. Música